Vou fazer uma pesca de chilingue pra vocês aqui hoje Esse foi o resultado Da nossa pescaria Aí Nosso resultado Essa frecha E é isso aí que saiu galera Magrela matadeira do céu tá aí Fazer os homicídios Se gostar aí deixa o seu like aí, curte, compartilha Se inscreva aí galera Essa foi a nossa captura do dia Infelizmente o nosso telefone tá com a memória pouca Tem que dar uma limpada, deu dois Três palmas bichona Aqui é o nosso spin cast bruto Nossa magrela matadeira do céu tá aí Essa gominha do tibis E o nosso óculos clarizados E é isso aí galera, se gostar do seu like aí Curte, compartilha Vamos que vamos Fizemos um homicídio aí Magrela matadeira do céu tá aí Que usa muito nosso amigo João Pedro lá do canal Tila pra Amarrada Mas infelizmente galera, eu não tava filmando Ele que tava filmando Não foi possível fazer a captura Fazer a filmagem A captura saiu E É isso aí galera Vamos ficando por aqui Porque a gente tem que trabalhar Se gostaram aí galerinha do vídeo Deixa o seu like aí Curte, compartilha Estamos aqui andando na beira do rio Não vemos mais nada Se inscreva aí galera Ativa o sininho Pra receber as notificações E quanto mais inscrito a gente tiver Mais força a gente tem pra estar aqui Andando na beira do rio desse Caçando um peixe Pra mostrar pra vocês Vamos lá atrás ali Lá vamos Dá uma roda de espada Ali pra nós vermos nós irmos embora Fábio não consegue mostrar um pra vocês Longe Longe Longe, longe Longe E aqui Longe E aqui